E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão, não temas, de agora diante serás pescador de homens. Verso 11, para encerrar diz assim, Havendo e levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E você diz glória a Deus. Deus, pode tomar os vossos assentos, louvando e glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, nós entendemos no capítulo de número 5, que Jesus faz uma grande chamada a este apóstolo por nome de Pedro. Mas ali não foi o primeiro encontro que Jesus havia tido com Pedro. Quando você olha na Bíblia e no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso de número 40, os discípulos que iam passar a ser discípulos de Jesus, eles também eram discípulos de João. Quando você olha no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 40, a Bíblia diz que no dia seguinte estava João outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos. E quem eram os dois discípulos que estavam com João? Porque João não foi só aquele João que preparou o caminho para Jesus. Este João também que estava no deserto da Judéia, pregando arrependimento próximo ao Rio Jordão. Este João também deixou um legado. Ele deixou muitos discípulos. Quando você olha a Bíblia no Evangelho de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, na segunda ida do apóstolo Paulo a Éfeso, Paulo encontra doze homens. A Bíblia diz que eram doze discípulos de João que não conheciam o poder do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, ele pergunta àqueles doze discípulos de João em que batismo eles eram batizados e eles só conheciam o batismo de João Batista, que era o batismo de arrependimento, que era a subjeção sobre as águas. Diz a Bíblia que eles não conheciam ainda o batismo do Espírito Santo, porque o próprio João dizia, Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas venham após mim, a qual eu não sou digno nem de desaltar as alparcas dos seus pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quem olhasse para a história de João, vendo o homem no deserto, vestido de pelo de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, não imaginaria que ele fazeria muitos dos seus discípulos. E a Bíblia diz que esses discípulos de João receberam depois de muito tempo, após a ressurreição de Jesus, receberam o batismo do Espírito Santo através das mãos de Paulo. E diz a Bíblia que, para ter uma enfatização melhor, em João capítulo de número 11, você vai ver também que quando João estava preso, a Bíblia diz que este mesmo João mandou dois dos seus discípulos perguntar a Jesus se era ele mesmo ou teria que esperar por outro. Diz os textos da Bíblia que nós lemos em João, em Atos dos Apóstolos capítulo 19, que este João tinha discípulos que seguiam ele, estavam próximo dele. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, quando estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, vendo passar Jesus, ele disse, ali vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz a Bíblia Sagrada, que não só Simão Pedro, ou Simão Barjonas, também André que era seu irmão, eles correram para seguir a Jesus. Eles perguntaram aonde Jesus morava. Jesus disse, me segue e verás. E o texto diz que eles passaram a ser seguidores de Jesus, ainda não discípulos, seguidores, porque discípulo é diferente de seguidor. Seguidor é aquele que se aproxima, observa, mas não se envolve. Seguidor é aquele que fica de longe, não quer se envolver. Pedro, quando teve a sua primeira experiência com Jesus, ele ainda era um servo. E o que ia diferenciar Pedro de ser um servo para ser discípulo? Uma experiência que ele teria com Jesus de Nazaré. Diz o texto da Bíblia, em João capítulo 1, verso 40, que essa foi a primeira experiência visível que André e Simão tem com Jesus. E qual foi a segunda? A segunda foi em Lucas capítulo 4, verso 38. Quando Jesus sai da sinagoga, vai para Cafarnaum, que era onde residia Simão Pedro. Diz a Bíblia que Jesus, ele se convida para ir à casa de Simão Pedro. E quando ele vai à casa de Simão Pedro, a Bíblia vai dizer que a sogra de Pedro, porque Pedro tinha sogra, a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com febre. Jesus se aproximando, curou ela daquela enfermidade. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, aleluia, ela se levantou. Aleluia, começou fazendo as suas atividades. A Bíblia diz que muitos se aproximavam de Jesus e eram curados das suas enfermidades. A Bíblia diz que muitos iam se aglomerando. Jesus pregava por as sinagogas, o texto diz em Lucas, de todos, de todo o país. E a Bíblia vai nos dizer que essa experiência que Pedro e André tem com Jesus, em João capítulo 1, verso 40, Jesus também revela a João, quando André, Pedro, perdão, o texto diz que quando André, ele apresentou Simão, ele disse, tu és Simão, Cefas, aí Jesus vai revelar, este é o seu presente, você se chama hoje Cefas, mas tu se chamará, Jesus está dizendo do futuro, tu se chamará Petros, ou o que quer dizer pedra, ou Pedro, ou fragmento. E Jesus estava dizendo, hoje você é Cefas, filho de Jonas, mas tu se chamará Pedro, aleluia. Quando Jesus, ele identifica Pedro, ele também vê em Pedro, as qualidades que Pedro, talvez não se viu, porque quando Jesus chamou você, ele vê em você qualidades, que você nem conhecia, que você tinha. Quando ele te chamou, você nem falava direito, aleluia, olha como você fala hoje, você nem cantava direito, e olha como você canta hoje, porque quando Jesus chama em você, ele chama para fazer uma obra perfeita, aí Jesus te trouxe aqui, nessa noite, para dizer, você está no caminho certo, vai adorando, vai glorificando, porque você vai sendo graduado, dia após dia, quem crê que Jesus está graduando, você dia após dia, você não vai permanecer, como você está, Jesus não tem, aleluia, Jesus não tem, Jesus tem crescimento, para todos que estamos aqui, a palavra de Jesus, sempre é multiplicar, a Bíblia diz, que um ele deu a dez, e o que deu dez, ele multiplicou por mais, e o que tinha só um, ele disse, até o que tem, se não multiplicar, será tirado, aleluia, Jesus chamou você, para crescer e fortificar, levante a tua mão para o céu, porque não é pecado, querer crescer, não é pecado, querer crescer na sua empresa, querer crescer no seu trabalho, querer crescer na sua profissão, querer crescer como um ser humano, querer crescer como um grande pregador, querer crescer como um cantor, como um adorador, Jesus tem crescimento, para a igreja, quem crê, levante a mão, para dar glória, ele está dizendo, para alguém, que entrou por essas portas, você não vai ser mais servo, você não vai mais observar de longe, você agora vai se envolver, porque o que eu vou fazer na tua vida, aleluia, é para muitos olhar, e se converter através de você, aleluia, a multidão passou a seguir a Jesus, apertar, e o texto diz que Jesus se retirou ao deserto, e quando Jesus se retira ao deserto, uma grande multidão vai com Jesus, aí quando você olha o texto, em Lucas capítulo de número 5, você vai ver que ali apertava, uma grande multidão no lago de Genezaré, para não fazer outra coisa, se não ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que não tinha discípulo, não tinha apóstolo, nem o mesmo João Batista, pregava com tanta autoridade, como pregava Jesus, porque Jesus conhecia acerca do reino do céu, não tem como você pregar com grande autoridade, se você não tem a revelação, daquele que te chamou para pregar, ele tem que te dar a revelação, para que você possa pregar com autoridade, Jesus vai fazer isso, porque cada dia que você se aproxima dele, ele te conta o segredo, você vê que para servos, ele não conta o segredo, mas para discípulo e para apóstolo, ele conta segredos, ó glória, você pode ver que os apóstolos, ele contava segredo, o próprio João, deitava no peito de Jesus, para descansar, isso é intimidade, só tem essa intimidade, quem é apóstolo, quem é chamado para essa tal intimidade, você vê que Jesus, era tão íntimo de João, que quando aquele que ia trair, aleluia, estava na mesa, ele revelou para João, disse, aquele que come comigo no prato, há de me trair, e o texto diz, que João viu, que Judas comia no prato, com Jesus, na mesma mesa, então quando você é discípulo, você é graduado, para ouvir algumas coisas, acerca do céu, eleva, xandara, vacala, vacandaraia, quem acredita, que Deus vai te contar, para você alguns segredos, Deus vai contar, para você alguns segredos, porque o seu nível, de relacionamento, está mudando, lembra de Filipe, Filipe chamou, Natanael, e disse, achei o Messias, de quem os profetas, haviam falado, quando Filipe, trouxe Natanael, aí Jesus disse, antes que Filipe, te chamasse, ou seja, eu te conheço, primeiro do que é Filipe, antes que ele te chamasse, eu te vi, no lugar íntimo, aonde? debaixo da fiqueira, estudiosos, dizem que Natanael, costumava, orar, debaixo da fiqueira, e quando Natanael, orava, só quem via, aquele particular, era do todo poderoso, ela é baixandarada, aquela baixandaraia, aí ele disse, antes que Filipe, te chamasse, eu te vi, debaixo da fiqueira, aí ele disse, ah Senhor, sei que tu és profeta, ele disse, só porque eu revelei isso, o que eu vou te mostrar, ainda é maior, levante as tuas mãos para o céu, o que Jesus, vai te revelar, ainda é maior, ele disse, a tua visão, a partir de hoje, não vai ser mais, a visão carnal, natural, eu vou abrir tua visão, para quê? Porque você vai ver, anjo descendo, e anjo subindo, anjo descendo, e anjo subindo, por cima da cabeça, do filho do homem, talvez você entro aqui, talvez está dizendo, eu nunca tive uma experiência, com o Senhor, eu nunca tive uma visão, uma revelação, e isso é para nós, Joel profetizou, que nos últimos dias, nós profetizaríamos, velhos teriam sonhos, jovens teriam visões, isso é para nós, nos dias de hoje, e você pensa, por causa da pandemia, Jesus quer parar, isso não, ele quer entregar, para a igreja isso, ele quer dar, para você isso, se você quiser, ele está disposto, a te dar, ele vai entrar, no teu barco hoje, levante a mão, para cima, ele é uma xandara, tua cara, ela é uma xandaraia, o lago de Genezaré, que ficava próximo, a Bethsaida, era um porto marítimo, aonde parava, a irmã Lina, muitos barcos, não era só, de Simão Pedro, mas a Bíblia, diz que Jesus, escolheu o barco, de Simão Pedro, sabe por que você está aqui, porque Jesus escolheu, teu barco, para entrar, aleluia, ele escolheu, teu barco, você não caiu, de paraquedas, foi ele, que te chamou, para crescer, ele pegou, o teu barco, e talvez, pegou o teu barco, no teu pior dia, já pensou nisso, porque ele pegou, o barco de Pedro, no seu pior dia, Pedro conhecia, o que era pescaria, Pedro não costumava, sair de dia, para pescar, porque de dia, o mar era agitado, as águas eram agitadas, ele costumava, sair de noite, para pescar, porque não tinha, muito, não tinha agitação, no mar, ele conhecia, o lago de Genésia, como a palma, da sua mão, ele conhecia, aquele lugar, mas aquele dia, foi o dia da frustração, foi o dia, que nada deu certo, foi o dia, que ele bateu, tarrafa, a noite toda, e não pegou, um pé sequer, tem dia, que você até é bom, mas quando Jesus, não quer fazer, você pegar nada, você não pega nada, aleluia, você pode ser até bom, no que você faz, mas tem dia, que parece, que as coisas não vai, tem dia, que o pé está amarrado, a mão está amarrada, tem dia, que as coisas não andam, e tem dia, que são assim mesmo, mas é nesses dias, que parece, que Jesus resolve, entrar no nosso, nossa história, para mudar ela, eu quero profetizar, que este cenário, talvez, é o cenário, que você está vivendo, o pior da sua vida, mas Jesus, me trouxe aqui, para dizer, eu vou entrar, neste cenário, eu vou mudar, essa história, quem crê, levante a mão, para adorar, René, Bacandaraba, Bacandaraya, de manhã, Pedro esgotado, não só ele, os sócios também, Tiago e João, que era filho de Zebedeu, todo mundo esgotado, e o texto diz, que ele estava lavando as redes, ele sai do barco, e vai lavar as redes, e diz, essa ferramenta, eu não vou usar mais hoje, essa ferramenta, talvez eu não use, essa semana inteira, porque, porque esta noite, foi frustrada, Jesus está dizendo, que vai percorrer, por você, no lugar da tua frustração, aonde não deu certo, aonde você foi, aleluia, afrontado, ele está dizendo, eu vou voltar com você, você não volta sozinho, eu volto com você no barco, por quê? Porque quem desnobou, quem viu, deu risada, viu você lavando a rede, não pescou um peixe sequer, vai ter que ver a produtividade, que eu vou fazer você ter, vai ver a quantidade de peixe, que eu vou colocar na tua mão, quem crê, levante a mão, para dar glória, levante a mão, para adorar, levante a, para, Xé, Bacandaraba, 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 entra no barco, primeiro ele diz, afasta um pouco, ao mar, quando ele afasta um pouco, primeiro, Jesus prega a palavra, e ele tem que esperar, aí ele espera, Jesus pregar a palavra, depois que ele pega, ele diz, vamos voltar ao mar alto, porque para viver um milagre, tem que sair do lugar raso, aleluia, tem que sair do comodismo, para viver milagre, tem que, aleluia, afastar um pouco o barco, para o mar alto, anda forte, é Teremia, ela é baixando a araia, ah, mas já afastei, não deu certo, não deu certo, porque você afastou, sem Jesus, está com você, agora ele está dizendo, você vai afastar, mas é comigo, não é para o capitão, que o capitão agora sou eu, o seu capitão sou eu, agora sai o teu conhecimento, sai a sua sabedoria, sai tudo que você tem, e entra agora a minha ciência, o meu poder, a minha graça, eu vou te mostrar, que vai dar certo, levante a tua mão para o céu, para você não dormir aqui nesse culto, Jesus está dizendo, o que era tão importante para você, e você achava que era importante, eu vou te mostrar, que o que você pensava que era importante, não é, porque o que eu vou fazer, será maior, vai trazer alegria, não só para você, mas para todos aqueles, que estão em tua volta, afasta para o mar alto, quando ele vai para o mar alto, aí Jesus disse, lança a rede, tenta de novo, aí o texto diz, e obedecendo, lançou a rede, ele disse, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede, oh glória, oh aleluia, quando você obedece, não tem como dar errado, quando você obedece, não tem como dar errado, talvez o cenário, que Jesus colocou você, foi um cenário, que você já passou e disse, não tem como, mas Jesus levou você lá, para dizer, tem como sim, é porque você não ouviu a minha voz, e não estava sobre a minha direção, e nem a minha obediência, agora você vai lançar a rede, e eu vou mostrar para você, que o que eu tenho para fazer, é maior, a bíblia diz, e o texto vai dizer, que quando Jesus entrou no barco, foi de quem? de Pedro, mas você vê, que quando ele está lá no mar alto, não está só Pedro, João e Tiago, também está com ele, aleluia, porque tem uns que vai, só para observar, mesmo que vai acontecer, aleluia, tem uns que não são chamados, mas vai para ver o que vai acontecer, e até nisso, eles vão ser recompensados, porque não tem quem ande, com quem tem promessa, com quem tem chamada, e também não seja abençoado por Deus, não tem, é por isso que você tem que andar, com quem tem palavra, se você tem que andar, com quem tem promessa, você tem que andar, com quem é santo, mais do que você, com quem ora, mais do que você, do que quem jejua, mais do que você, se você andar, com mentiroso, você só vai mentir, se você andar, aleluia, com pessoas que não tem, a mesma visão que você tem, ela não vai conseguir, levar você até o propósito, lembra de Abraão, você não vai ver, Deus chamando Ló, Deus chama Abraão, Abraão se antecipa, e leva Ló, Ló não tem chamada, Ló não tem visão, Ló não levanta, Altar, mas Ló está, Abraão, no que? Na qualidade de filho, era filho de Aram, ele levou filho, ele levou Ló, porque ele sentiu responsável, depois da morte de Aram, por Ló, só que Ló não quer levantar Altar, Ló não quer pagar preço, Alaba Candaraia, Ló quer as oportunidades, mas Ló não quer ir onde você vai, não quer pisar onde você pisa, Alaba Candaraia, já não pagou o preço que você pagou, aí a Bíblia diz que ele desce para o Egito, se contamina lá, e quando ele sobe, o texto diz que pela bênção que estava, sobre a vida de Abraão, Ló também foi abençoado, levante a tua mão para o céu, Deus está dizendo aqui essa noite, até quem não tem promessa, estando próximo de você, vai receber da tua graça, vai tomar da tua água, Alaba Candaraia, vai tomar desta fonte que Deus vai te dar, erga a tua mão, porque Deus está colocando uma fonte, inesgotável, sobre a palma da sua mão, Alaba Candaraia, vai beber muita gente, Alaba Candaraia, Alaba Candaraia, Alaba Candaraia, Alaba Candaraia, Alaba Candaraia, aí a Bíblia diz que ele está com quem não adora, quem não tem promessa, aí Deus diz, enquanto ele não mudar a rota, e quem está com ele, eu também não posso abençoar mais ele, porque no capítulo 12, o verso 10, o capítulo 13, Deus se cala, porque a decisão não era de Ló, a decisão tinha que partir de Abraão, tem algumas coisas que é você que tira, não é Deus que vai tirar, você quer vitória, então remova algumas peças, que precisam ser removidas, aleluia, tem crente que quer a vitória, mas não remove a peça que é necessária, para que desça a vitória, para que desça a benção, aí a Bíblia diz que Abraão entendeu, pô, todo o camarada saiu de U, e não levantou o altar, não quis se relacionar, não deu glória a Deus, e não deu aleluia, não quer nada, aleluia, não quer nada, só quer se escorar, só quer os benefícios da promessa, aleluia, não quer levantar o altar, não quer ter relacionamento, então, não dá para andar junto, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe aonde você quer ir, alabaxandaradacal, alabaxandarai, aí a Bíblia diz que Lóra, tem um carnal, que ele olha para as campinas, para o Jordão, as campinas do Jordão, que era bem regada, era um jardim bem verde, ele estava cheio de oveira, porque Deus tinha abençoado ele, através de Abraão, aí ele disse, eu vou para lá, porque eu preciso de pasto, olha a visão dele, só que ele, aleluia, não é onde você escolhe, é com quem você anda, aleluia, bom, louvado seja o nome do Senhor, você pode estar no deserto, se Deus for com você, ele vai levantar a bandeira, você vai levantar a bandeira da vitória, aleluia, você pode estar no vale, se Deus for com você, você vai levantar a bandeira da vitória, quantos acreditam, levante a mão para o céu, talvez você está vivendo o que você não queria viver, está como Pedro, no alto mar, mas debaixo de uma palavra, e Jesus está dizendo, é nesse cenário, que eu vou mudar a tua realidade, vou mudar a tua história, o meu nome será glorificado, quem tem glória, dá glória, quem tem aleluia, pode dar aleluia, aí o texto diz, escolhendo Ló as campinas, partiu Ló, quando partiu Ló, o texto diz, e apresentou o Senhor Deus a Abraão, ô glória, aí Deus disse, Abraão, onde você está? No deserto, aí Deus diz, então olha para o oriente, olha para o ocidente, olha para o sul, olha para o norte, está olhando? Está, não dá nem para ver Senhor, é longe demais, aleluia, o sol não dá nem para enxergar, é terra, é deserto, toda esta terra vou dar para você, aleluia, por quê? Porque você removeu o que era para ter removido, a promessa é para você, o milagre é com você, ela é baixando a araia, Jesus está dizendo, remove, o que é para ser removido, porque eu vou levantar a tua cabeça, vou te dar vitória, o meu nome será glorificado, o que é para remover, você sabe? Eu não sei, você sabe? E outra, Jesus nunca vai pedir para você remover algo fácil, tem coisa que você diz assim, Senhor me liberta, Senhor me liberta, Senhor me liberta, Deus diz, não, é você que vai ter que se libertar, aleluia, por quê? Foi fácil para Barão dizer para Ló, vai para Sodoma, Abraão amava Ló, vê lá depois, no capítulo 14, quando os reis, tomam a cidade que Ló morava, Ló levantou, Abraão se levantou, 318 servos, e foi atrás de seu sobrinho Ló, amava ou não amava, quando os anjos, capítulo 18, quando os anjos, chegou na porta de Abraão, que foram destruir Sodoma e Gomorra, por que Abraão clamou? Ele disse, se tiver 100 justo, tudo destruirá o justo com o ímpio, ele disse, se tiver 100, me apresenta lá, 50, me apresenta lá, 30, me apresenta lá, 20, me apresenta lá, 10, me apresenta lá, 5, não tinha, aí Deus disse, já sei o que você quer, você quer, você não sabe o Ló, só Ló foi salvo e as suas filhas, até a mulher morreu lá, porque se habituou a viver em Sodoma, quem se habituou a viver em Sodoma, não pode, aleluia, provar do fruto que Deus tem para ele, lá na frente, aleluia, Jesus, não se habitue com Sodoma, aleluia, sacode o pó da roupa, meu filho, e vai para cima, porque Deus tem vitórias maiores para você conquistar, aleluia, eles seguiram, aí o texto diz, até então, Pedro era seguidor, vou encerrar, Pedro era o que? seguidor, vai passar a ser chamado, não para ser discípulo, mas para ser apóstolo de Jesus Cristo, e era privilégio, era privilégio, por que? para ser apóstolo de Jesus foram poucos, foram quantos apóstolos? foram só 12, ele foi privilegiado, sabe qual é o maior cargo que você tem? é de estar aqui na presença dele, olha para esse irmão de longe, diga você é privilegiado, diga você é privilegiado, o presidente é privilegiado por estar lá, mas você é mais ainda, porque você está na presença, na iluída, do que é grande, do que é poderoso, do que pode mudar a sua história, ele disse, lança a rede, e quando ele lançou a rede, o texto diz que a quantidade de peixes foi tão grande, que a rede quase se rompia, diz o texto, Pedro acena, acena, quem vai parear o barco com ele? os sócios, Deus vai dividir a benção, porque quem não está acostumado a dividir, não pode receber, Jesus dá para que sobreje mesmo, para que você desce, você lembra que Jesus fez a multiplicação no mundo das oliveiras, dos cinco pães e dois peixes, quantos cestos sobrou? quantos cestos sobrou? quantos cestos sobrou? por que sobrou 12 cestos? porque o milagre sempre vai sobrejar, aleluia, o milagre sempre vai ser maior do que a sua necessidade, eita Deus de maravilha, o que Jesus vai colocar na tua mão é maior do que a tua necessidade, para que? para quem olhar para você e dizer, eu tenho um pão lá em casa, eu tenho um pão para te dar, eu tenho uma alabacanda, araba, xandaraia, Jesus vai fazer um milagre grande, para quem vê, dizer, é verdade, Deus é fiel na vida dela, Deus é fiel na vida dele, se prepara para viver o milagre de Deus na sua vida, Jesus vai fazer sobrejar, o que não sobrejava, ele vai fazer sobrejar, para que você também abasteça outros que estão próximos de você, você vai ser um percussor de abastecer muitos que estão próximos de você, porque tem hora que aleluia, tem muitos que estão do teu lado, e precisa da bênção que Jesus colocou na tua mão, aí ele está dizendo aqui essa noite, não vai faltar a quantidade que eu vou te dar, vai ser suficiente, para você viver, e repartir com quem não tem, repartir com quem não tem, quem quer, levante a mão para dar glória para Jesus, não só a rede se rompeu, o texto diz que ele vai, dividir com os dois barcos, o texto diz que quase os barcos vieram, a pique, pela quantidade de peixes que ali tinha, oh glória, aí o peixe já não era mais importante para Pedro, Pedro viu quem estava no barco dele, ele não era digno para que ele estivesse no mesmo barco, ele se prostrou aos seus pés, e disse, eu não sou digno que o senhor esteja no meu barco, ele seguiu a Jesus, mas quando ele teve um relacionamento com Jesus, aleluia, o que era para ele preciso, já não era mais necessário, porque quem estava no barco dele, era maior do que a sua necessidade, quando você é graduado por Jesus, você vai ver que muita coisa que era prioridade, passa a não ser mais prioridade para você, quando você está próximo daquele que pode mudar na sua história, muita coisa que te levou até ele, já não vai ser mais prioridade, talvez você entrou aqui por causa do casamento, quando você se aproximar dele, você vai ver que o casamento vai ser consertado, porque você se aproximou dele, e viu que ele tem poder, para mudar na sua história, talvez você entrou aqui por causa de uma porta, aí está dizendo a porta é boa, mas o relacionamento é maior, depois que você se relacionar, você vê que muitas portas vão saber, até para você escolher aonde você quer ir, e eu vou te colocar, para que o meu nome venha a ser glorificado e exaltado, se você crer, levante a tua mão lá no terceiro andar, para você não dormir, e dá glória para Jesus, bem gostoso, releba candarabaxandarabahaia, aí o texto diz que eles voltam para a praia, e quando eles voltam para a praia, Jesus disse, essa profissão, não é para vocês mais, a partir de hoje, vocês vão ser, pescador de homens, de almas, aleluia, aí o texto diz que eles tiveram, uma opção, de ficar naquele lugar, e viver a mesma vida, ou de largar tudo, para seguir a Jesus, entenda uma coisa, tudo que Jesus chamar você para viver, vai ter um preço a se pagar, e esse preço não vai depender de Jesus, vai depender de você, para viver o que ele tem, você tem que renunciar, aleluia, aleluia, quem está disposto a renunciar, para viver o que ele tem, porque quando ele me chama, não é para viver aquilo que eu quero, é para viver aquilo que ele tem, para mim viver, mas o texto diz, que o milagre foi tão gostoso, a experiência foi tão gostosa, que para largar aquilo que não servia para eles, foi na hora, e o texto diz, e largando tudo, diga para o irmão, tudo, seguir a Jesus, seguir a Jesus, é por isso que você nunca pode criticar um pastor, um evangelista, um pregador, um diácono, uma missionária, porque ela largou tudo, para seguir a Jesus, e tem coisas, aleluia, que são até prazerosas, aleluia, mas quando Jesus chama, tem que deixar para trás, para viver a chamada, não pode mais, aleluia, alabacandarabaxandarabaxandarab, viver aquilo que viveu lá atrás, tem renúncia, e toda renúncia, tem também a sua marca, lembra de Jacó, Jacó teve que ser marcado por Deus, para que a sua história pudesse, não ser mais a mesma, Deus não só abençoou Jacó, dando doze filhos a ele, duas esposas, e dando os bens de seu sogro Labão, a Bíblia diz que Deus também, tinha que abençoar Jacó, no falo de Jaboque, porque Jacó estava debaixo de uma promessa, que Deus havia feito a Abraão, mas Deus não poderia dar uma promessa tão grande, aleluia, para quem diante do próprio pai, mentiu, então ele teria que encontrar-se com Deus, no falo de Jaboque, para que Deus mudasse o seu caráter, para que pudesse levantar ele, para ser um edificador, quantos acreditam que Deus está tendo um encontro com você, aqui nesta noite, e dizendo, eu vou te edificar para o novo tempo, eu vou te marcar, mas vou te edificar, eu vou marcar, mas vou mostrar para muitos, que diziam que você não ia chegar, que o que eu vou fazer, será grande, será poderoso, e o meu nome será glorificado, quem crê, levante a mão para adorar, levante a mão para exaltar, se possível, se ponha de pé, porque eu já vou encerrar, quando o pai disse, quem é você, como você se chama, ele disse, meu nome é Essaú, ele não era Essaú, ele era quem? Jacó, ele disse, meu nome é Jacó, meu nome é Essaú, ele vestiu uma pele, e Essaú era peludo, quando o pai passou a mão, disse, a pele é de Essaú, mas a voz é de Jacó, só que aquela mentira passou, diante de Deus não, diante do pai, ele recebeu a bênção, que ele precisava, 21 anos depois, ele vai se encontrar com Deus, o dono da promessa, aí ele está no Valde de Jaboque, passa o esposo, passa os servos, passa os filhos, e ele fica, aí o anjo desce, ele luta com o anjo, até o raio da alva, porque ele sabe, que é a oportunidade que ele tem, o texto diz, que quando a alva veio, ele disse, o anjo disse, me solta, porque eu tenho que subir, ele disse, só solto, só te largo, quando tu me abençoares, é por isso, você tem que entender, que a vitória é condicional, o seu esforço, não importa o que você fez, se você se esforçar, Deus vai te dar vitória, aleluia, aí ele disse, só lá quando tu me abençoares, aí ele disse, como você se chama, porque lá atrás você mentiu, hoje não disse isso, mas ele disse, lá atrás você mentiu, eu quero ver se você vai mentir, aqui para mim agora, aí ele disse, eu tenho que dizer a verdade, porque tem hora irmão, que diante de Jesus, tem que dizer a verdade, ele disse, meu nome é suplantador, enganador, Jacó, aí ele disse, você não chamará mais Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus, e prevaleceste, lembra de Pedro? Pedro era o que? Pedro era o que? Pedro era Cefas, Simão, filho de Jonas, mas Jesus revelou que ele seria quem? Pedro, quer dizer pedra, fragmento, com quem Jesus iniciaria a igreja, então entenda, Jesus nunca vai fazer nada, sem antes mudar algumas coisas na sua vida, Gênesis, capítulo de número 17, lembra de Abraão? Abraão saiu da mesoa, estou encerrando, Abraão saiu da mesoa, portanto, e como era o seu nome? Abraão, Abraão quer dizer pai exaltado, mas Deus fez a promessa que ele seria quem? Pai de uma grande nação, aí no capítulo 17, Deus se apresenta e diz, eu estou com você, só que eu tenho que mudar algumas coisas, para que você receba o que eu tenho para você, e o que você tem que mudar? Eu tenho que mudar o teu nome, o teu nome não pode se tornar mais ex, eu vou fazer o que? Eu vou acrescentar um ar no teu nome, e tu se chamarás Abraão, que quer dizer pai de uma grande nação, levante a tua mão para cima, porque Jesus está dizendo, por causa da tua renúncia, eu vou fazer o teu nome ser conhecido, no mundo espiritual, e aonde você passar, quem passar por você vai dizer, ele é crente, ele é crente, alabaxandaraia, Deus está mudando algumas coisas, para que o nome dele venha a ser glorificado, só quem crê da glória, só quem crê, aleluia, glorifica, só quem crê, exalta, ele está dizendo, estou marcando a tua vida aqui nesta noite, estou te chamando para um novo tempo, se você crê, levante a tua mão lá em cima, comece a glorificar, comece a exaltar, porque eu quero orar por você agora, ele é machéria, bacanda, arabaxandaraia, ele é machéria, bacanda, arabarraia, aleluia, vem louvar Mateus, ele te viu, aonde ninguém te viu, ele te viu no lugar da tua frustração, nesse lugar aí, eu vou mudar,